O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu uma resposta severa ao bombardeio que deixou 12 menores mortos no sábado nas colinas de Golan. Ele visitou nesta segunda-feira a localidade desta zona anexada, onde um foguete atingiu um campo de futebol. Estamos abraçando as famílias que estão passando por um sofrimento indescritível. Essas crianças são nossas, são as crianças de todos nós. O Estado de Israel não pode e não deixará isso passar. Nossa resposta virá e será severa. O exército israelense afirma que o bombardeio foi lançado a partir do Líbano e culpa o Hezbollah, o que este movimento pró-iraniano nega. O foguete atingiu uma localidade predominantemente drusa de língua árabe, onde muitos residentes rejeitam a nacionalidade israelense, depois que este território foi tomado da Síria na guerra de 1967 e anexado. Dezenas de pessoas protestaram contra a visita de Netanyahu, que coincidiu com o enterro de um dos jovens mortos. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro, depois do ataque de comandos islamistas no sul de Israel, o Hezbollah e o exército israelense se enfrentam em confrontos de baixa intensidade. Este bombardeio alimenta receios de que a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza se estenda ao Líbano. Tchau.